Ouvir barulho, ei! Mãozinhas pra cima, todo mundo! Arquibancadas Camarotes Gurizinho, o fenômeno! Cinco! Três! Com vocês! Luê! Luê! Luê Santo! Luê! Vê! Vê! Ruê! No! Aaaaaah! Bem-vindos a um novo mundo que nasce ao abrigo dos olhos. O tempo para o ensinado e o véu entre a realidade e o sonho desaparece. O nosso tempo é hoje. 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 O nosso tempo é hoje.